Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Tomara que em cima vai pro revolucionário, não está não, o bagulho tá doido, operação lavagada a mais de mil Vou trazer aqui o trecho do voto de Xandão, tá ligado não? Mais um cara lá condenado do 8 de janeiro, 14 anos a pena dele naquele modelo, tá ligado? Gravou outras provas contra si, entregou o celular, ainda deu a senha pra facilitar o trabalho da polícia mais ainda, tá ligado não? Deixou o bagulho de perfil genético, foi pego em flagrante dentro do palácio sem pano Vou trazer aqui o voto, se inscreve no canal, deixa like, comentário pra ajudar nós o engajamento Depois do voto eu trago um trecho do interrogatório dele pra ajudar nós a dar uma sacada Bora ver aqui Pronto, aí trazendo aqui o trecho do voto de Xandão Aí vem assim, ó, o réu Antônio Carlos de Oliveira foi preso dentro do palácio do Planalto Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o réu declarou que Trabalhou em empresa há 22 anos, que entrou de férias no dia 8 de janeiro de 2023 Que surgiu a oportunidade de conhecer Brasília no Distrito Federal Que veio com uma excursão e que foi na manifestação Mas que em nenhum momento agrediu alguém ou deixou alguma coisa sem ficar inteira Que quando estavam na frente do palácio do Planalto começaram a jogar coisas de gás O declarante conta que não conseguia enxergar nada Que o declarante informa que chegou a vomitar devido ao gás E que alguns manifestantes falaram para o declarante ir pra dentro do palácio para se abrigar Que o declarante foi até lá e deitou no chão Que depois disso foi conduzido pela PM para esta delegacia de polícia Informa que é natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais E que atualmente reside lá Que veio espontaneamente Que iria voltar na terça-feira para sua cidade natal E depois iria viajar com sua família Acrescenta que entregou seus dois celulares Um particular e um da empresa E que está colaborando com a apuração dos fatos Eu gosto assim, meu velho Quando colabora e dá a senha Que fica mais fácil ainda Porque eles fazem as provas contra eles E ainda dão a senha do celular para facilitar Os homens de pegar as provas, tá ligado não? Aí vem aqui e segue Em seu interrogatório judicial Ele confirma integralmente sua conduta de invasão do palácio do Planalto Conseguindo ainda que tem 47 anos de idade Que é casado Tem uma filha de 17 anos Que dele depende financeiramente Olha que vacilão É formado em gestão de produção industrial E é gestor de empresa metalúrgica há 22 anos E sua remuneração é de 7 mil reais Oh, esse daí ganha bem, vici Aí segue Em relação aos fatos Não conhecia Brasília e teria vindo a passeio Pois veio de férias pela empresa E seu objetivo era conhecer a cidade Chegou em Brasília no dia 8 E foi conhecer o QG Depois foi caminhando até o palácio Teria chegado por volta das 15h30 Ou 16h E no começo As pessoas estavam pacíficas Depois teria visto os helicópteros E as bombas E teria entrado para se proteger Pois tem problemas de visão Sinusite e rinite O bicho é todo pá Tá ligado não? Mas bora lá Afirma que teria sido chamado para entrar E que quando entrou Pediu socorro ao pessoal do exército Quando foi orientado para deitar E ficou quieto Viu pessoas orando no local Além disso Narrou sobre as circunstâncias Da prisão Aí segue aqui O réu portanto reconheceu Que esteve no QG E nos protestos que acarretaram Os atos golpistas Desde 8 de janeiro Ter invadido a praça dos três poderes E ingressado ilicitamente No Palácio do Planalto A participação ativa do réu Nas ações que não deixavam as coisas inteiras Fica comprovada com um magnífico laudo Da Polícia Federal Que foi elaborada a partir de amostra De referência recebida para exames Com a obtenção de um perfil genético unitário Completo Em que se observou coincidências Com o perfil genético codificado Do indivíduo 69 Obtido nos exames descritos No laudo tal E em tal laudo da Polícia Federal A partir de vestígios coletados No Palácio do Planalto Brasília Distrito Federal E também pelos laudos Da Polícia Federal Tal e tal Do exame pericial realizado Nos aparelhos celulares Primeiro da marca tal De tal modelo Ibraipá com tal e-mail De cor preta Ipá com tal chip E tudo mais E o segundo De tal marca Tal e-mail E tal pá Dois chips E pá Com alguns arranhões E pá Que foi apreendido Com a autoridade policial Na ocasião Conseguindo a autoridade policial Que submetidos A análise pericial Foram elaborados Os laudos De número tal e tal Da Polícia Federal Que em suma A aplicativo do WhatsApp Configurado Com tal número Associado ao número Carlos e a tal e-mail E com pelo menos 68 imagens E 10 vídeos Produzidos Em um aparelho No dia 8 de janeiro De 2023 Registradas na área Externa do Congresso Nacional E do Palácio do Planalto O documento pericial Espelha mídias Ainda Mídias que sinalizam O enganjamento Do réu Ao movimento golpista Verificado Desde a proclamação Do resultado Das eleições gerais De 2022 E a sua atuação Criminosa No dia 8 de janeiro De 2023 Restando comprovado Seu acesso ilícito A Praça dos Três Poderes E ao Palácio do Planalto Tudo em postura De intensa adesão O conteúdo Do aparelho celular Contempla Significativa Quantidade de imagens Relacionadas Com mensagens Sobre tomada de poder Assim como vídeos Que questionam A lisura Do processo eleitoral E se reportam a convocação Para a guerra Aí o bagulho aqui Dizendo que foi fraude O bagulho de luta E braipai E tudo mais Aí segue Em um dos vídeos Extraídos do seu aparelho celular A gravação de couro e tuano Aspas Forças armadas É hora de agir E O povo acordou E viemos defender Há também selfies Com máscara de proteção E com símbolo V De vitória O bicho tava de kit De oração Máscara de braipa Tá ligado não Azulzinha Bandeira do Brasil No ombro O bicho é o beniente mesmo Acho que só nos óculos de mergulho Porque ele tem o óculos já dele Que é próprio de pá Né não Pra poder enxergar Se não Acho que ele tava de óculos de mergulho Aí segue aqui Ainda Outro recorte de vídeo Em que o réu afirma Aspas O pau está quebrando aqui Meu filho Nós subimos a rampa Tomamos tudo aqui O bicho todo feliz Daqui a pouco Ele vai estar dizendo Que queria orar Ver os papos dessa galera Aí No aparelho celular Aprendido com o réu Por ocasião De sua prisão Há também fotos e vídeos Realizados na chegada A Praça dos Três Poderes E em outras áreas Dos prédios Localizados Na praça E tomou-lhe mais imagem Meu véi Olha aí Com sorriso na cara Estampado e tudo mais Meu irmão Todo sorridente O que se extrai Das imagens Das mensagens Descritivas É que Antônio Carlos de Oliveira Invadiu e participou De todos os atos Ilícitos Perpetados No Palácio do Planalto Durante todo o trajeto Interagiu Com outros invasores Expôs a bandeira Do Brasil Fez selfies Com máscara de proteção Na rampa Tudo a indicar Que se aliviava E aderia plenamente Ao intento criminoso Direcionado A uma ruptura Institucional Eu não entendi Se aliviava não Mas tudo bem Embora o réu alegre Que a sua entrada No Palácio do Planalto Tenha decorrido Da necessidade De se abrigar O que se observa É que o réu Estava guarnecido Por equipamentos De proteção individual Máscara de proteção De gás E etc Podendo se concluir Que ele mesmo Já antecipava A possibilidade De embate Com as forças De segurança O conjunto probatório Acostado aos autos Corrobora que Na linha da fala Do próprio réu Por ocasião De sua prisão Em flagrante Estava na capital Federal No dia 8 de janeiro De 2023 Para participar De manifestação De apoio A uma intervenção Militar E para tanto Esteve no QG De Brasília De Brasília No QG E buscava Em clara intentada A democracia E ao Estado Democrático De Direito A realização De um golpe De Estado Com decretação De intervenção Das forças armadas E como participante Integrante De caravanas Que estavam No acampamento Do QG Naquele final De semana E invasor De prédios públicos Na praça Dos três poderes Com emprego De bolsonarice Ou assustação Tentou abolir O Estado Democrático De Direito Visando Impedindo Ou restringindo O exercício Dos poderes Constitucionais E tudo Para depor Governo Legitimamente eleito Com uso De bolsonarice Por meio De não deixar As coisas inteiras Do patrimônio Público E também Ocupação Dos edifícios Série Dos três poderes Da república Agora eu queria entender Por que Só 14 anos Era para ser mais Não é não O pai Que bicho Periculoso Usava até Máscara No bagulho E eu vim Olhar aqui No processo E para dele O bagulho Que acharam Do perfil genético Dele Ibraipala Dentro do palácio Foi Uma máscara E uma garrafa O vacilão Espreveu a arma Na boca Deixando a garrafa E deixando a garrafa Lá pensando Que o bagulho Do FBI Daqui Do Brasil Não pá Mano A polícia federal Daqui Pô Mano Não se grava Eles mesmos Se gravam É a única Organização criminosa Que se grava Para facilitar O trabalho Da polícia Pronto Aí o golpista Ficou silêncio Com o procurador E com o juiz Aí vou trazer O lero lero Dele Com a defesa Tá ligado não Bora dar sacada Aqui agora No depoimento Semelhante Seu Antônio Boa tarde Mais uma vez Seu sabe me dizer Seu vai responder Algumas perguntas Aqui Seu já conhecia Brasília Anteriormente Não Como o senhor Foi a Brasília Vim a Brasília A passeio Devido Estar de pênis Na empresa Certo Qual local O senhor Estava visitando Como é que foi Essa chegada O senhor Chegou a conhecer Algum lugar Cheguei a Brasília No dia 8 Aí Onde eu Conheci O parceiro O que O que Onde estavam Os manifestantes E Depois eu segui Caminhado No parácio Em que horário O senhor chegou Cheguei por volta De 15, 30, 16 horas Certo No momento que o senhor Chegou ainda Estava Aquela multidão De pessoas De forma pacífica Já estava Correndo algum embate No começo Claro Eu vi O pessoal Pacífico Aí depois Eu vi O Ele só dando Bombas E Dando Tiro Também Tiro Esporracha Você viu Alguém Tentando ajudar O senhor Também Tentou ajudar A evitar Esse combate Com a polícia Ou alguma agressão Eu não tentei Porque eu tentei Me proteger Porque Assim que ele bateu Uma bomba de caça Eu fiquei Quase não enxergado Porque Ainda mais Porque eu tenho Um problema De divisão Minha vista Minha vista A dor esquerda Bem Quantificada E Eu não estava Enxergando direito O senhor tem Problema respiratório Também? Sim Eu tenho Siluzite E Naquele momento Ali Desse embate De bombas E tudo Te causou Algum mal? Causou sim Eu passei mal Eu Comitei E Fiquei um pouco Tonto Na moral Pô Essa galera É muito fraquinha Tá ligado Não Não aguenta Nada Meu irmão Entendi O senhor chegou A sentir medo Também Nesse momento Com certeza Sentiu muito medo E parecia Um campo de guerra Na verdade Na verdade É muita cara De pau O bicho Nesse momento Estava comemorando Subimos a rampa Tomamos tudo Todo felizão Helicóptero Já ali atrás Fumaça Mas tudo quer lá De felizão Lá Tá ligado Não Todo contente Comemorativo Aí agora Quer ver que os Favoritava com o medinho Que é inocente E vai vir E onde é que o senhor Foi buscar abrigo Nesse momento Que o senhor passou mal? No Planalto Palácio Planalto Mas alguém te direcionou A entrar? Como é que foi Essa entrada no Palácio? Sim Tinha pessoas lá Falando pra entrar No princípio Lá tinha um rapaz No corpo do exército E tinha um de terra Falando pra entrar A gente queria ir lá dentro A gente tinha que proteger Entendi E como é que foi lá dentro Depois que você entrou? O que você visualizou? Quando eu entrei Devido a muita bomba Que eles estavam jogando Eles jogavam Mas tinha bomba Até lá dentro Do Planalto Aí eu pedi socorro Lá pra O pessoal do exército Aí ele O rapaz Falou comigo Pra deitar E que eu ia melhorar Mas aí eu fiquei Deitado E quieto Entendi Você chegou a ver Pessoas orando Cantando Hinos Alguma coisa assim? Sim Pessoas assim E você chegou a ver Alguma agressão De policiais Contra as pessoas Que estavam lá dentro? Não Mas depois tem uns advogados Que é que ficar Com um mumu Mandando cartinha Pra xandão Com reclamação Tá ligado Não De nós aqui Que pá Que faz a regravação Desses bagulho Mas meu irmão Vê só O cara é acusado De fazer parte De uma organização criminosa Que tentou dar um golpe E que não deixou As coisas inteiras Do patrimônio público Tá ligado Aí vai perguntar Se a galera Tava rezando No bagulho E se ele viu gente rezando Meu irmão Isso vai tornar o cara Inocente em que? Vai ajudar o cara em que? Não faz nem sentido Tá ligado? E menos ainda Se a polícia Foi agressiva ou não Tá ligado? Vai mudar em que meu irmão? Se a polícia Foi agressiva ou não Agrediu ele Nem ele foi agredido Tá ligado? Aí vai perguntar A polícia Foi agressiva Oxi meu irmão Vai mudar em que? O cara continua Sendo golpista Continua tendo Participado da baderna E continua Fazendo parte Da facção Organização criminal Zipar Teve agressão sim Teve agressão A uma senhora Lá E eu vi do meu lado Também Uma pessoa Se chutar Tá vendo O que eu disse Agora Não foi nem ele Que sofreu o bagulho Foi outras pessoas De terceiro Oxi É muita onda Mas eu gosto Mas por mim Os advogados Seriam tudo Bolsonaristas mesmo E ficavam Só nessas daí É bom que É mais ano Que pega Tá ligado? Você chegou a tentar Fugir daquele lugar Em algum momento? Ou pensou? Não A princípio A princípio Eu estava Passando Tá passando Val Então Tá sendo respirado Eu tentei sair do palácio Com uma porta Só que aí Igual O cara O cara Falou Ficar deitado Porque eu ia passar Eu não consegui respirar Aí eu tentei Me acalmar Tinha mais pessoas Adentrando, né? No momento que você já Estava lá dentro? Tinha Abrigo Abrigo Tinha bastante gente Entrando ainda Você chegou a ver? Tudo As boas Oi? Tinha pessoas entrando Devido às boas Que saem de vagão Entendi Você chegou a ver Alguém depredar? Não Mas já tinha Depredações Quando você entrou Você visualizou algo Quebrado lá dentro? Sim, eu vi Eu vi mais muito pouco Por causa que eu não estava Enxergando direito Mas quebrado sim Lá dentro também Tinha pessoas De idade avançada Debilitadas Chegou a ver? Eu vi que a maior parte Das pessoas Era acima de 40 anos E tinha muito Pessoas de 60 anos também Oxi, meu irmão Tinha muito o quê? Oxi, meu irmão O bicho está com Um negócio de Bolsonaro Na boca Só pode, meu E meu irmão Isso muda em quê? Se tinha agente idoso Ou não Debilitada Mas eu vou querer Escutar o que ele disse Que eu não entendi não É muito Desse de 60 anos também Ainda não consegui entender Vamos colocar Aqui o bagulho Câmera lenta Me desculpe, hein Doido Eu preciso entender Esse bagulho É muito Desse de 60 anos Também Oxi, dá não Para entender não Deixa eu falar Essa fita Entendi Todo mundo que está Lá dentro Foi preso? Creio que sim Você é a favor De atitude de vandalismo? Não De jeito nenhum Chegou a proferir Palavras de ordem? Na situação? Chegou a proferir Palavras de ordem Na situação? Não Chegou a realizar Atos antidemocráticos? Não Chegou a praticar Algum dano Ao patrimônio? Não Como é que ocorreu A sua prisão Lá dentro? Não O pessoal Chegou Falando Palavras de licença Falando Que patriota Não Deve ser um ovo Mandando A gente Ficar Um banheiro No Brasil Para Nenhum lugar Um salve ao choque Do DF O orgulho Nacional Mundial E universal E que a gente Ia Todo mundo ia ser preso E que a gente ia apanhar Poucos dias Eles chegaram Ante a gemar? Fui ao gemado Você ficou mais ou menos Por quanto tempo? Você recorda ao gemado? Não me lembro A falta Eu fui ao gemado Lá dentro Depois eu fui Para a município civil Na faixa Cinquenta Alguma hora Não tenho muita ideia Eles te levaram Até a polícia Viu como? Eu fui sentado No corredor No ônibus Salve ao gemado Tinha mais ou menos Quantas pessoas Dentro do ônibus? Ah Eu cheguei ao membro Assim Um 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 Eles chegaram A ameaçar Vocês? Não Não? Ofenderam a integridade Física Sua ou de alguém? Não Não Na moral Eu queria entender Que bagulho é esse Meu irmão Quem tá sendo Investigado E acusado E respondendo Os bagulhos É ele Ou é a polícia Do DF? Que onda Duca Quer transformar O cara em vítima Do nada Tá ligado Não O cara se junta Ele mesmo Tá dizendo Tem 60 pessoas Dentro do ônibus Com ele Vê que bagulho É perigoso Que organização Criminosa Tinhosa Oxi É Ali na manifestação Naquele momento Você chegou a ver Um grupo heterogêneo Entre pessoas Que estavam praticando Atos de agressão Física Ou pessoas Que estavam tentando Evitar algo E pessoas pacíficas Que não faziam nada Não Eu fiz só Mas eu passei Mesmo Mas depois das copas Eu já não tava Chegando direito Entendi É O senhor tinha Alguma arma Chegou a Estar com alguma arma No dia? Não Passou por revista? Não É O senhor gostaria De falar algo Em relação A sua defesa Ou acrescentar? Eu gostaria Que eu sou inocente Que eu não sou bândalo Que eu tenho família As pessoas que me conhecem Sabem muito bem Como que eu sou Sou uma pessoa calma E Eu preservo a família Eu não sei nem O que eu estou fazendo aqui Porque eu não fiz nada Preserva a família O que Meu irmão Largasse tua filha De menor no bagulho Pra participar Na baderna dessa Pra querer dar golpe De estado Pra Bolsonaro Que bicho mamão Deixar a mulher Pra trás E tudo mais Meu irmão Na moral Esses 14 anos É muito baixo Era pra ser muito mais Tá ligado ou não? Vê O cara passou Não sei quantos meses Sete meses preso E vem agora Dizer que não sabe Por que que tá preso Não Pode não Pra um bagulho desse não Tinha que ser Bagulho de 30 anos Tá ligado ou não? E só por fim O senhor faz parte De algum grupo político? Ou é a favor? Não Obrigada Excelência Somente essas perguntas E na moral Oxe Xandão É muito bonzinho 14 anos Primeirante desse Mentiroso Desse jeito Oxe Eu tinha empurrado Muito mais Tá ligado ou não? Se a PGR Expedisse 30 Eu voltava 32 Tá brincando É meu irmão? Cara Amém Irmão Vem Vem com esses papos De quem não sabe Por que tá preso O cara pega em flagrante Irmão Deixou máscara Garrafa de água Lá Com o bagulho Perfil genético dele Entregou o celular Dele cheio de prova Amor E achando pouco Ainda deu a senha Ai meu irmão Essa galera É muita onda Amor Enfim Vou encerrando já Os vídeos por aqui Tá ligado? Por favor Se inscreve no canal Se não for inscrito Na humildade Faz isso aí pra mim Por favor Pra ajudar nós Estou afim Estou afim de chegar Em 100 mil inscritos Tá faltando pouquinho Ajuda aí Fortalece nós Deixa aqueles comentários Também Que ajuda nós Engajamento Na dúvida Deixa aqueles Sem anistia Tá ligado? Que quando eles mandam Cartinha apaixonada Eles reclamam Dos comentários Sem anistia E sim Vou deixar aqui No final desse vídeo De vocês clicar em cima E ver do que eu estou falando Caso não saiba ainda E outra coisa É apertar no like Se não apertou até agora Se já apertou Nem aperta de novo Porque você não desmarca Tá ligado? Por favor Fortalece nós Nesses bagulho aí Que engajamento É muito importante Pro vídeo chegar mais longe Tá ligado? O YouTube viaja mesmo Nesses bagulho Enfim Encerrando o vídeo Tamo junto Até a próxima Gopista bom É Gopista preso E sem saídinha Papai Inscreva-se Curta e compartilhe E se possível Manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro Que não precisa recebeu Até a próxima